Mais uma canção também, que é muito bonita, o Pastor Márcio gravou, e ela é linda, linda, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando por ti... Vou botar assim para você ver os acordes, tá? É lá menor. Quando por ti eu gritei, estava tão sozinho, pois em vão buscará no mundo compreensão e paz no coração. Depois de muito chorar, depois de muito penar, descobri que só com Jesus teria amor, paz e compreensão. Em ti, Senhor, me apeguei. Em ti, Senhor, me abriguei. Para sempre, meu Jesus, te amarei. Em ti, Senhor, me abriguei. Em ti, Senhor, me abriguei. Para sempre, para sempre, meus Jesus, te amarei. Quando por ti eu gritei, eu estava tão, tão sozinho. Pois em vão buscará neste mundo compreensão e paz no coração. Depois de muito chorar, depois de muito chorar, depois de muito penar, descobri que só com Jesus Terei amor, paz e compreensão. E compreensão. Em ti, em ti, Senhor, me apeguei. Em ti, Senhor, me abriguei. Para sempre, meu Jesus, te amarei. Em ti, Senhor, me abriguei. Em ti, Senhor, me abriguei. Para sempre, meu Jesus, te amarei. Em ti, Senhor, me abriguei. Que coisa linda, não é? Pois é. Quer que eu cante essas músicas na sua igreja, em algum evento, entre em contato conosco. Essas são músicas que trazem refrigério à alma e convertem muitas pessoas, porque estas letras falam diretamente ao coração daqueles que buscam a Jesus. Eu sou Renato Soete. Um grande abraço.